E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior e você está no Liga Essa Dica. E hoje eu vou mostrar como se utiliza o aplicativo Binimi, que serve para você fazer aqueles desenhos, aqueles vídeos, onde tem uma mão desenhando uma maçã, um carro, alguma coisa, escrevendo alguns textos, aqueles clássicos vídeos de mãozinha desenhando alguma coisa. Então, aqui no Binimi, ele é fácil de mexer. E o único detalhe é que na versão gratuita tem muito anúncio, mas dá para você fazer, sim, os seus vídeos da mãozinha desenhando e escrevendo alguma coisa. Tá? Agora vamos lá. Abriu o aplicativo, ele tem apenas para Android até então. O que você vai fazer? Você vai... Ah, antes de tudo, aqui na descrição do vídeo tem o link para esse aplicativo, para você baixar o aplicativo certo. Então, vai aqui no link da descrição para baixar ele. Clica aqui, abriu o aplicativo, autorizou aí o aplicativo a acessar sua galeria, enfim, vai fazer o Paraná Oi todos. Você vai clicar em Mais para começar. E aqui tem um detalhe já. Como em alguns programas de computador e alguns outros aplicativos, ele já pede para você colocar o nome do projeto. Então, eu vou colocar aqui. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho que dar um aviso muito importante. Esse tutorial aqui do Binimi, que você está assistindo, ele é completo. Então, agora eu vou mostrar como que eu crio o projeto dentro do aplicativo, né? Para a gente começar a criar os nossos vídeos com a mãozinha animada. Eu vou mostrar o passo a passo de todas as ferramentas, como que você coloca as figuras, as imagens, os gifs, como que você coloca o texto, altera a cor, muda ali qual vai aparecer primeiro, qual vai aparecer depois. e também mostra como que você salva esse projeto no seu celular. Então, assiste o tutorial por completo, porque vai te ajudar bastante. E aí sim, depois que você salvou esse projeto da mãozinha desenhando e escrevendo as coisas, você vai ter que montar esse vídeo. E aí, para montar o vídeo, você pode, por exemplo, usar o InShot, que é um aplicativo que o pessoal gosta bastante aqui no canal. E com base na dúvida das pessoas, dos inscritos aqui do canal, eu montei um treinamento muito completo sobre o InShot, ensinando o passo a passo de como eu edito os vídeos no celular nesse aplicativo InShot, o passo a passo das ferramentas, como que eu edito, então dou várias dicas também de como que eu edito e você pode aplicar para os seus vídeos. E mais, eu também falei, poxa, tem que trazer algo mais para a galera que já acompanha aqui. Mostra como que eu faço os roteiros, aulão mostrando como que eu faço as capas no Canva, como eu analiso, se vale a pena fazer um vídeo sobre um determinado tema ou outro, como que analisa a concorrência. Então, está muito bacana, porque lá eu consigo falar com mais tempo, aulonas de 30, 40, 50 minutos, uma hora, para explicar direitinho como que eu edito os vídeos no celular nesse aplicativo InShot. Então, depois dá uma olhadinha no link da descrição, porque, como eu falo, está mais barato que uma pizza e vai te ajudar muito a você não perder tempo procurando tudo na internet, sendo que eu já montei tudo o passo a passo, para que você não perca tempo e tenha aí um treinamento com base nesse mesmo tipo de aula que eu já dou aqui no YouTube. Lá no treinamento é mais completo ainda, porque eu falo por mais tempo, com mais exemplos, para quem está começando agora. Então, está muito bacana. Então, vamos voltar agora para esse tutorial do Binimi, como Aulam Binimi. Pronto. E aqui ele também já pede para você escolher qual vai ser a proporção do vídeo. Ele traz essas proporções para YouTube, Instagram, TikTok, Vimeo e Facebook. Aqui eu vou deixando essa proporção de 1080 pixels e clico em criar filme. E essa daqui é a interface do aplicativo, a parte usual dele. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o visualizador do projeto, essa telinha aqui, para você ter um preview do que você está fazendo. E aqui eu tenho as barras de ferramentas e a timeline, onde você vai colocando as cenas. Dito isso, eu também já sinalizo que aqui em cima fica o play, para você dar play, e aqui fica o botãozinho de compartilhar, para você salvar esse projeto. Agora, o que eu consigo fazer aqui é, tenho essa cena que está em branco, ainda não vou adicionar mais uma cena já de cara, caso eu queira adicionar uma cena aqui, nesse maisinho, mas antes eu já vou começar a dar vida para essa cena. Primeiro ponto, eu tenho aqui as ferramentas. Esse autocolante é para eu colocar as próprias figuras que o aplicativo traz, colocar GIF, colocar a imagem do meu celular. Aqui em texto, é para colocar um texto aqui na telinha. Background é para mudar a cor do background. Mão, é para você escolher o estilo de mão que vai fazer o desenho ou escrever. Em música, é para você colocar uma música no seu vídeo, ou fazer uma narração, um voiceover. Então vamos lá. Primeiro ponto, clica aqui em autocolante. Clicando em autocolante, ele já fez o que ele faz de melhor, que é aparecer um anúncio na versão gratuita. Passou o anúncio, clica aqui em fechar. Fechando, ele traz aqui para você as opções. Adicionar uma imagem do celular, adicionar um GIF da plataforma GIF, adicionar uma imagem do Unsplash, que é uma plataforma também de imagens gratuitas, adicionar um arquivo SVG ou uma animação. Vou clicar agora aqui em GIF. Vou escolher aqui um GIF. Destaque meme. Pronto. Cliquei. Ele vai colocar agora aqui, no meu preview. Eu ajusto. Aqui não tem como fazer esse movimento de pinça, então eu tenho que usar a ferramenta aqui que ele disponibiliza, que é essa daqui. Então eu ajusto aqui o tamanho que eu quero. Duração. É o tempo que vai levar para a mão, para a mãozinha rabiscar. Essa telinha aí, esse GIF. Então eu quero quatro segundos. Melhor, aqui ó, quatro segundos. Confirmo. Agora aqui eu ajusto. Confirmo de novo. Quero agora adicionar um texto. Clico aqui em texto. Coloco o texto. Inscreva-se no canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não liga essa dica. Inscreva-se para mais dicas sobre criação de conteúdo com celular, edição de vídeo e criação de conteúdo para redes sociais. É isso que eu falo aqui. Beleza? E estratégias também para redes sociais. Tenho falado mais sobre isso aqui também para ajudar o pessoal, que eu já ajudo com as dicas de como criar conteúdo para as redes sociais com o celular. Agora eu também falo sobre estratégias para redes sociais. Detalhe. Aqui no texto, o que acontece? Eu tenho que mexer aqui na caixa de texto, no tamanho da caixa de texto. Aí depois, eu venho aqui nessa barra de cima que eu tenho a fonte. Eu tenho a cor da fonte. Eu escolho aqui. Caso não esteja colorido para você, é só puxar aqui. Tem uma barrinha. Normalmente, essa barrinha fica aqui no preto. Você puxa para o lado e fica colorido. Aí você escolhe a cor do seu texto. Escolheu... Antes disso, tem aqui também a barrinha de opacidade. Escolheu, deu um ok. Pronto. Aí aqui eu venho, após aumentar a caixa de texto aqui em tamanho. Aí aqui eu venho aumentando o tamanho da fonte. Vou, aumento, aumento. Está bacana, está legal. Aqui eu consigo alinhar esse texto dentro da caixa de texto que eu aumentei aqui. Perfeito? E aqui eu clico para editar o que eu escrevi. Cliquei em insert. Aqui é o tempo de atraso de quando começa uma cena e outra. Clico aqui em confirmar. Feito isso, essa primeira cena está feita. Aqui vai demorar três segundos para a mãozinha escrever a palavra inscreva-se no canal e quando eu clico aqui no meu GIF vai demorar quatro segundos para a mãozinha rabiscar aí esse retângulo onde está o GIF se mexendo. Vou dar o play agora para você ver o que eu estou falando. desenhou primeiro o GIF abiscou o primeiro GIF e depois escreveu aí a frase inscreva-se. Agora eu entro um ponto importante eu tenho que falar para o aplicativo qual elemento ele vai escrever primeiro ele vai rabiscar primeiro então eu venho aqui nesses três pontinhos que tem aqui na cena clico e aí eu tenho essa ferramenta aqui chamada reorder elementos e quando eu venho aqui em reorder elementos eu consigo mexer na ordem desse elemento então puxo aqui o texto para cima porque eu quero que seja o primeiro então vem aqui em uma ordem lógica inscreva-se no canal é a primeira a ordem cronológica aqui inscreva-se no canal e depois vem esse elemento aqui que é o GIF então vem por essa ordem ok feito isso confirmo para ver se está certinho está certinho agora eu dou play então ajustando aqui o que tem que acontecer agora para o aplicativo eu vou fazer vai escrever primeiro inscreva-se no canal e depois o GIF vou dar o play agora dito e feito então feito isso agora eu vou mudar o background clico aqui posso escolher uma cor só para você ver escolhi aqui essa cor dou um ok pronto se eu quiser voltar para outra cor vem aqui coloco uma cor branca e pronto aqui eu escolho a mão que eu quero que escreva vou dar o play para você ver mudou agora a mão e está tudo certo tudo bacana e aqui clicando em música ele vai abrir um anúncio porque é a versão gratuita terminando o anúncio a gente fecha aí aqui eu consigo pegar uma faixa de música do meu celular aqui eu não tenho nada nesse celular porque eu formatei ele eu consigo fazer um voiceover que é uma narração clico aqui começa a falar 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 feito isso finalizo aqui tom check aqui ele vai pedir para ajustar o volume dessa narração ajusto e clico aqui para confirmar para colocar essa narração aqui no meu projeto caso eu não queira eu clico aqui no na lixeirinha e pronto eu joguei fora confirmei para adicionar um novo projeto eu clico aqui nesse mais e ele adiciona um novo projeto do zero e aqui eu faço a mesma coisa venho espero passar o anúncio passou o anúncio eu clico aqui para fechar no x pronto agora eu venho aqui que tem essa barra que eu ainda não expliquei tem aqui vários elementos só nessa primeira abinha que eu tenho os elementos gratuitos que ele traz aqui para mim então eu posso vir aqui e por exemplo escolher esse elemento cadê cadê aqui escolhi esse ele adicionou aqui para mim aqui a mesma coisa mexo no tamanho mexo aqui na duração o tempo que vai demorar para a mãozinha desenhar esse elemento confirmo coloco um texto agora aqui deixo um comentário sobre esse vídeo então se você ainda não deixou um comentário por favor deixa aí vou ajustar aqui a minha caixa de texto e vou diminuir agora aqui o texto pronto 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 ajustei está tudo maravilha pronto confirmei desço um pouquinho aqui para baixo e é isso se você ainda não deixou comentário deixa o comentário e deixa o like aí no vídeo confirmo e agora eu tenho aqui que ajustar a ordem desses elementos eu quero que primeiro a mãozinha escreva o texto e depois aparece aí o smile piscando clico aqui nos três pontinhos reorder elementos ajusto aqui a ordem clico fora e agora dou play inscreva-se no canal ele vai desenhar ali o gif e depois ele pula para a próxima cena deixe um comentário sobre esse vídeo e fez agora o smile muito muito bacana mesmo feito isso agora eu posso clicar aqui nesse botãozinho de compartilhar ali em cima no canto superior direito espera a publicidade passar passar né fecho eita clico aqui ele vai perguntar ele vai falar aqui ó dê um nome ao seu filme então eu venho aqui e falo colocar aqui o nome de insert e fazer filme e agora ele vai começar a salvar esse projeto para mim feito isso ele salva o projeto sem marca d'água sem nada eu consigo colocar no meio do vídeo no início no final e isso dá um gás a mais para o seu vídeo deixa com uma cara diferente muito bacana mesmo você viu que a gente fez aí tudo de forma gratuita tem que aguardar esses anúncios passarem mas dá para fazer sim agora por favor me diz uma coisa se esse vídeo te ajudou se abriu sua mente me conta aí nos comentários eu quero muito saber sua opinião ou se você ficou com alguma dúvida também me diz a sua opinião é muito importante para mim então não sai desse vídeo antes de deixar um comentário está aparecendo aí na tela um botãozinho depois de comentar você clica nele para conhecer mais sobre o treinamento de InShot de edição de vídeo no celular mais os 6 bônus gratuitos que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante eu sou o Júnior você está no Liga Essa Dica foi muito bom ter você comigo nesse vídeo e a gente se vê lá no treinamento de InShot ou no próximo vídeo aqui do canal um abraço e aí e aí